Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você lhe dá Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada, sujeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não mudou Sou andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não mudou Só andou culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado Era o que eu gostava E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não mudou Sou andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava O trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Não sei se foi sorte ou azar Assim do nada te encontrar Mas te encontrei Eu tava assim, mas balancei Ai Gilson! Te vi dançando, curtindo a vida Exagerando na bebida Te vi, não sei se foi bom ou ruim Parece que você é melhor sem mim Toma ara Que essa alegria toda seja só fachada Que tá saindo só pra não ficar em casa Chorando, sofrendo, pensando em nós como eu Toma ara Que no final da noite me mande mensagem Pra me falar que tá morrendo de saudade Que a bebida subiu pra casa e se a coragem bateu Pra me dizer Que o seu amor sou eu Toma ara Toma ara Toma ara Toma ara Que a alegria toda seja só fachada Que tá saindo só pra não ficar em casa Chorando, sofrendo, pensando em nós como eu E como eu Que no final da noite me mande mensagem Pra me falar que tá morrendo de saudade Que a bebida subiu pra casa e se a coragem bateu Pra me dizer Que o seu amor sou eu O amor de vocês está aqui no palco Tio Senhor Não fala se não se não chora Quem ama o mumuzinho faz barulho aí, resenha Canta assim, ó Louco pra te amar Chego pro jantar Mais original, hein E a mesa Original Pra eu ver você chorar Com paz no sofá Sem motivo Eu quero ouvir na sua voz, vamos ver Justi, agora fake, agora fake, ó Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Sai pra onde eu ia? Pra recém do muro Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia Vá E que já não dá Solta a voz, vai Canta bem alto Como não Se é separação De onde é o trovão Que a doce e a pano da chuva vem Hoje eu saí E despedi Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além do amor pra te dar Mais força e flores se quiser ficar Como o zinho Origina Mais força e flores se quiser ficar Senhoras e senhores Ele O gato Gilzinho Faz barulho pro mumuzinho, hein? Resenha My Cat Essa é a resenha do mumu E Orquete Essa aqui é pra machucar o coraçãozinho de vocês, hein? Ai, meu Deus A gente não tinha combinado isso Pronto Ah, cara, agora segura a pressão Olha só Será que é melhor agora eu ser sincero e falar Ou será que é melhor vou adorar esse segredo e não arriscar Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Tem medo de estar confundindo, mas o que eu estou sentindo é especial Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu sonho cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que meu coração está apaixonado Será que é melhor agora eu ser sincero e falar Será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Tem medo de estar confundindo, mas o que eu estou sentindo é especial Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu sonho cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que meu coração está apaixonado Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu sonho cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que meu coração está apaixonado Eu já te conheço é fácil de notar Fica transparente vendo seu olhar O que está passando na sua cabeça Estão fazendo intrigas pra nos separar Quem não me conhece não pode falar Isso é inveja, tente reparar Nunca tem motivos pra desconfiar Se eu não estivesse com você Estaria sem ninguém E faço promessas pra te provar Pra te provar Prometo ser fiel a você Te amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Pode crer E deixo tudo em suas luz Eu prometo ser fiel a você Eu prometo ser fiel a você Eu prometo ser fiel a você Jamais com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Pode crer E deixo tudo em suas mãos Avise a quem queira saber Que esse amor é pra doer Pra sempre Amor, senhor Por você Aceita-se a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto ser que vale a vez Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem vale a pena morrer Só por você Por você Valeu a pena ter amores passados Por você Também valeu a pena ter me enganado Por você Sou transparente até com os meus defeitos Por você Desejo em dobro o que desejo a mim mesmo Por você Escuto aquela mesma história de novo Te deixo o melhor pedaço do bolo Amor pra cima E cada dia ser melhor por você Cada minuto ser que vale a vez Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem vale a pena morrer Viver por quem vale a pena morrer Só por você Aceita-se a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer Eu vou lutar Que cada dia ser melhor por você Cada minuto ser que vale a vez Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem vale a pena morrer Só por você Viver por quem vale a pena morrer Meu Deus do céu Viver por quem vale a pena morrer Viver por quem vale a pena morrer Viver por quem vale a pena morrer Amor e raiva Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração geloado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos de quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Se liga aí Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh, baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby Ó, vamos ter agora um curto-circuito Adorei, espontâneo Vamos cantar, assim, ó Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juiz? Aonde foi parar? Perco o sentido, é só você chegar Com essa vontade de vinar Vamos, Rezinha! Valeu, conhecer você Valeu, a gente se envolver Valeu, deixar você entrar na minha vida Vamos lá! Apontei Teu coração Me atirei Apostei Nessa paixão Me tirei Conta pra gente, bora! Meu amor Esse amor Que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo tremer É um curto-circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Meu amor Esse amor Que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo tremer É um curto-circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te jogar Essa galera gosta! Somos muito diferentes Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior Se a gente não parar Vai te ver Mas não tem jeito fácil De terminar Vou sofrer Mas te amo E não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte E não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor passar Mas se sempre A deseja namorar Esse amor Vai sair de mim por nada E nem pense em se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história Comecei a lutar Eu não sou ruim Me despedir Mas é melhor eu rir Pra não me arrepender Tudo parecia sem caixão Foi quando eu te vi Descurecer Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E num quarto de um papel barato Um espelho fumaçado E um recado ser Uma paixão de contos literários Você é Julieta E eu seu amigo O amor proibido em sigilo Solta a voz O amor proibido em se afastar de mim Não veio é bom O amor proibido em se afastar de mim O amor proibido em se afastar de mim Escolheceu Tudo que era verdadeiro em se afastar de mim O amor proibido em se afastar de mim O amor proibido em se afastar de mim Então não veio é bom Então não venha com chantagem Eu sei que sou eu Sou eu Eu sei que sou eu Pra disfarçar as marcas Desse nosso amor E para por favor Pra que se abraçar Em rebelar o estéreo Se existe sentimento Não é anotério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Yeah, 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 yeah Se você for eu vou te buscar Eu sei Talvez eu tenha sufocado Seu sentimento Não consegui sincronizar Meu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faz É o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que o dia deu Eu me enganei por te querer Por te amar E vai sentir A toda a diferença Eu me enganei o meu olhar Um sentimento Quando acaba Coração então desabe Na vontade de chorar Tudo bem O beijo não é mais gostoso O Dilson tomou tudo O Dilson Fazer amor Não dá prazer Já não te sinto Em meu abraço Tem papel lá dentro Com essa falta de você Vai amanhecer Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais É sua vida Eu vou lembrar você Mas tem o que esquecer Nossos caminhos já não tem outra Você até agora não entendeu O que eu queria Então fala Essa aí? Nossa A gente morou Cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Água O corpo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Esse seria o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Eu tinha um rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Vai Elvis Elvis Vai Pode ir embora antes que a chuva caia Vai Leva pra longe o seu orgulho Agora vai Só mulher quer tirar uma foto com o Jussinho Não tenha medo, siga em frente Tira uma foto daquela música Sem olhar pra trás Você vai lá Vai Só deixa a porta encostada Eu posso sair na foto A você, viu? Quem sabe assim por ela entre o novo amor Já sei! E me devolva o meu sossego A minha paz Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que eu senti Um beijar na boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Se você voltar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você tá achando engraçado, né? Tá morrendo de rir, né? Corre Beleza Beleza Eu não esperava Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu me escrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei Eu lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde Te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Eu 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 te amo e apaguei